Agora em São Paulo, ele encruou, ele voltou, ele ressuscitou uma pauta morta, a pauta do voto impresso. Tão perdido ele está, e deve ter recebido alguns alertas que ele tinha carregado demais nas tintas em Brasília, tão perdido ele está, que ele voltou a uma pauta que não tem a menor chance de ser ressuscitada. Por quê? Alguém vai apresentar uma nova emenda sobre o voto impresso? Não pode. Já foi derrotada. Que chance tem de ressuscitar o voto impresso? Não há. E claro, estou aqui ao lado de vocês, enquanto eu estiver com vocês, e mais uma vez, ele não vai participar de uma farsa. Está dizendo que pode não disputar a eleição? Ou está dizendo que pode não haver eleição? Não. Haverá eleição, e ele vai disputar a eleição. Então, aqui eu chego ao centro do discurso de São Paulo, e a razão por que ele está fazendo a sapatoscada do 7 de setembro. A questão é eleitoral. Bolsonaro quer uma coisa, ver se ele sai da sinuca eleitoral. Hoje, ele perderia feio a eleição. E nós sabemos disso. Hoje, ele garante a passagem dele para o segundo turno, com essa turma que está aí. E depois, perde para o Lula. Hoje, ele está querendo ver se com isso ele demonstra esse apoio popular, e quem sabe ele consiga reverter esse quadro. Agora, hoje, eu tenho uma pensadora política aqui em casa, que é a minha senhora. E aí, a hora que o Bolsonaro disse, em um dado momento, porque nós mudamos o Brasil. Aí disse minha mulher, é verdade. Nunca um quilo de músculo custou 40 reais no Brasil. Entende? Então, quando você olha a situação objetiva das pessoas, quando você olha para o quadro de inflação, quando você olha para o quadro de salários, quando você olha para o quadro de emprego, quando você olha para a crise energética, quando você pensa a questão dos juros, todas essas questões reais que pediriam um presidente trabalhador, trabalhador, digo que trabalhe, não que tenha origem, trabalhador, porque Bolsonaro não é o caso, não tem resposta nenhuma. Ao contrário, o quadro é muito difícil para ele. Aquilo que eles apostavam que ia garantir a reversão da fortuna eleitoral, não está chegando, não vai chegar. A única chance que o Bolsonaro tem de se eleger é fazer essa fricção política. Entende? É fazer essa luta do bem contra o mal de novo. Ele volta ao padrão da campanha de 2018. Tudo igual. A mesma coisa. Não por acaso ele termina o discurso dele como Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Então, é eleitoral o problema dele. Ele está buscando ver se ele consegue ressuscitar. E ele só vai conseguir isso com essas pautas. Porque o que ele vai apresentar? Quando começar a campanha eleitoral e seus adversários começarem a questionar efetivamente no dia a dia o que é que mudou na sua vida, o que é que o Bolsonaro fez de bom para você, não vai surgir nada. Não vai ser assim, mas ela vai conseguir que a gente passe. É isso